Música Roberto Mortis em Morada Nova É aqui que eu sempre venho com a Chapeuzinho Vermelho Pra fazer revisão, show de bola Vamos dar uma olhada aí Vou colocar na zona de freio Tração E aqui o segurança Vou trocar a tração O óleo E agora Pneu dianteiro Vou olhar como é que está a cama Se tiver mais ou menos eu vou colocar naquela cama que tem o líquido por dentro Que é o melhor do que desviajar Aqui dá um final Aqui também um esticador de corrente E o alvo Tá ficando show de bola Eu vim vermelho e dá uma calibrada Com o amigo externo Trocar o óleo aqui Vou tirar o óleo aqui pra ver como é que está É que eu estou olhando ali e não estou vendo Olha o original da Honda Colocando ele aí Como é seu nome? Lucineiro Lucineiro E o outro ali só mexendo no raio As motos do raio Em morada nova Não vou filmar muito elas não Porque depois chega aqui pra cá É melhor deixar só o chapéuzinho vermelho aqui Vamos calibrar aqui de acordo com o manual Na frente 25 E atrás 35 Porque eu ando com garupa Então Aqui na oficina Roberto Motos Em morada nova É a turma aqui está Aqui ó Aqui é a oficina do Roberto Motos Olha pra cá Muito bom Muito bom Aqui é a partida da loja Da loja Usa lá a notinha Vamos fechar lá Vamos ver quanto é que deu prejuízo Matar o coração É uma tempruta aqui Oi Obrigada Tem gente aqui ó O senhor Roberto Motos Show de bola Tá pronto embaixo Tá preparado Beleza Tchau 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 Tchau